Olá, eu sou Marcelo Ribeiro, sou professor da UFBA, da área de cinema e audiovisual, na Faculdade de Comunicação, e um dos coordenadores do grupo de pesquisa Arqueologia do Sensível. E hoje eu queria comentar um livro, O que você vê, da Marie-José Monzano. A Marie-José Monzano é uma das filósofas mais importantes atualmente, e as obras delas são fundamentais para quem estuda imagem. Ela nasceu em Argélia, em 1942, quando a Argélia ainda era uma colônia francesa. Escreveu várias obras que são muito importantes para quem estuda imagem. Algumas delas são Imagem, Ícone e Economia, A Imagem Pode Matar e Homo Spectator. Esse livro é um livro com ilustrações da Sandrine Martin, uma ilustradora também francesa, em que o que a gente lê e o que a gente acompanha são as conversas entre Marie-José e uma garota chamada Ima. É uma representação no livro de várias crianças. Esse livro parte da experiência da Marie-José Monzano em escolas por toda a França, conversando com crianças sobre a experiência de ver tanto o mundo como as imagens. Junto com as ilustrações, o livro acaba compondo um diálogo filosófico, e talvez esteja até na mesma linhagem dos diálogos platônicos, eu diria, em que o diálogo entre personagens é crucial para o desenvolvimento de um pensamento. Mas ele é também uma espécie de livro ilustrado e até de história em quadrinhos, em alguma medida. Elas falam desse tema geral da visão, do ato de ver imagens e de ver o mundo. Elas falam dos vários instrumentos que a gente usa para ver e para se ver, espelhos, fotografias, filmes, vídeos, imagens diversas, esses diversos instrumentos da visão. Elas comentam muito também a experiência de assistir televisão, que é uma experiência muito comum, afinal de contas, no cotidiano. E é muito bonito o modo como o livro é construído. Muita coisa acho que poderia ser falada, ser destacada. Eu queria só mencionar dois momentos aqui. O primeiro momento é o momento no início do livro, quando as duas estão conversando sobre o que é filosofia. E essa conversa se desdobra, e aí em algum momento elas falam de como é importante conversar sobre as coisas. E a filosofia começa a aparecer como algo relevante aí, na conversa. E se pode conversar, é claro, sobre coisas que são muito certas, ou que são verificáveis e observáveis diretamente, imediatamente. Então a gente pode dizer que agora está de noite. Ou a gente pode olhar pela janela, ou observar algum fenômeno e dizer o que está acontecendo, se está chovendo, se está fazendo sol, etc. Elas conversam um bocado sobre como a filosofia é uma forma de colocar questões que são mais difíceis de responder. E aí elas imaginam juntas uma vida em que ninguém mais falasse dessas questões difíceis e todo mundo só falasse daquilo que é certo, daquilo que é verificável mais imediatamente. E a Emma conclui que essa seria talvez uma vida de robôs, em que todo mundo simplesmente aprende a fazer as coisas mecanicamente, automaticamente. É aí que aparece uma definição que para mim é incrível a respeito da filosofia. No diálogo, a Ama e José diz E a Emma continua Então o filósofo é como um robô com defeito? E a filósofo concorda. Essa ideia me agrada bastante. Como um cultivo dos defeitos, das falhas, das faltas. Isso caracteriza, como eu disse, a filosofia, o pensamento mais especulativo, mas também, e eu acho que a Emma e a Marie José concordariam comigo, porque elas falam muito nessa direção, a arte, o ato de desenhar, de criar imagens, todo tipo de forma mais imaginativa, enfim, fantasiosa até. Esse interesse é um interesse na suspensão ou na destruição daquilo que determina como as coisas devem ser. E, para mim, é um interesse em reconhecer reconhecer e experimentar uma certa alegria na falta de um sentido pré-determinado para as coisas. Isso tudo aponta para a relação da filosofia e também da arte, como eu estou insistindo, e talvez aquilo que a gente poderia chamar a arte de viver, com a perturbação de todo o programa, de toda a programação. O segundo momento que eu queria destacar é de uma conversa das duas sobre a televisão, esse meio de comunicação tão crucial na nossa experiência há já tantas décadas. A Emma menciona, nessa altura, mais à frente do livro, que ela sentia o medo ao ver determinadas imagens na televisão quando ela estava com a família dela, assistindo o noticiário. E essas imagens eram as imagens de uma catástrofe causada por um tsunami. A Marie-José sugere que ela escreva e desenhe num caderno que elas criaram para registrar as conversas, que a Emma chama de um caderno do pensamento do mundo, que é um nome muito bonito, inclusive, para um caderno desse tipo, para a gente anotar as nossas ideias, inquietações. E nesse caderno do pensamento do mundo é que a Emma escreve uma série de coisas e consegue concluir que ela se sentiu afogada. A Marie-José pergunta para a Emma em que, afinal de contas. E ela diz, nas imagens da morte, a Emma. E aí a conversa continua e elas começam a pensar sobre o que seria possível fazer para salvar todas as pessoas que a Emma viu na televisão que foram afetadas e afogadas, possivelmente, pelo tsunami. A Marie-José pergunta a ela, diante do sentimento de afogamento que ela teve, se seria tão difícil salvá-la desse afogamento. E a Emma percebe que não, que não é difícil, que não ia ser preciso aviões, helicópteros, barcos, etc. E, ao perceber isso, a filósofa propõe que as duas construam um barco imaginário. Esse é o segundo momento que eu queria destacar. Contra essas imagens que afogam, contra as imagens que matam, como a própria Emma diz em outro momento do livro, são imagens que colocam a morte na nossa cabeça sem que a gente possa fazer qualquer coisa a respeito disso. Nesse barco imaginário, contra tudo isso, elas criam e reúnem e juntam ali imagens e palavras que salvam. A Marie-José diz, estamos num barco imaginário e são as imagens que nos submergem. Vamos fabricar um colete salva-vidas imaginário. E a Emma responde, e vamos colocar neste barco as palavras que salvam. Então, filosofar é o que fazem os robôs com defeito e talvez o que eles encontrem, entre outras coisas, são palavras e imagens também que salvam. E justamente porque, como diz a Marie-José, as imagens e as palavras juntas deveriam nos ajudar a não nos afogar. É uma leitura super interessante para a gente começar a pensar sobre imagens, que é justamente aquilo que a gente tenta fazer, não só no nosso grupo de pesquisa, ou arqueologia do sensível, mas também em vários outros contextos, na universidade, pensando o cinema, o audiovisual, a arte, a fotografia, várias formas de imagem, pensando isso que a gente chama de sensível, no próprio nome do grupo. Pensar sobre toda essa diversidade de formas de imagem é o que nos interessa. É isso que eu queria dizer hoje. Enfim, recomendo muito o livro da Marie-José Monzan, Dialogando com a Emma, essa entidade homérica que reúne várias crianças, com quem ela dialogou de fato lá na França, e espero poder trazer outras sugestões depois. Obrigado. Até mais.